Juan Alves de Abreu, bom dia, explica um pouco sobre a resistência periférica à insulina. Então eu vou te explicar a resistência periférica à insulina pelo que ela é, tá? Vamos começar do comecinho. Juan, toda vez que você consome qualquer tipo de energia, precisa existir um hormônio que conduz essa energia para dentro da célula. Principalmente é a insulina que faz isso, e ela faz isso criando duas situações diferentes, ajudando a nutrição da célula e conservando o que é a quantidade de energia que circula no nosso aparelho circulatório, tá? Então a glicemia que a gente tem, a quantidade de açúcar que a gente tem dentro das nossas artérias e veias, carregada pelo nosso sangue. O problema é que quando a gente consome energia demais, e não é simplesmente açúcar, porque tem muita gente que acha que só açúcar faz isso. Não. Isso é uma questão de energia mesmo. Gordura, açúcar que seja carboidrato complexo. Se você consome energia demais, o teu corpo começa a produzir muita insulina. Só que como a insulina é um hormônio que faz você ter hipoglicemias, ou seja, ele pega todo esse açúcar, toda essa energia e pumba, joga para dentro do músculo, as variações glicêmicas muito intensas, elas dão sintoma. Se a gente não tivesse esse controle, por exemplo, você ia comer comida, ia entrar aquela comida na sua circulação, essa energia na sua circulação, e de repente, puf, isso daí ia direto para a célula, o que ia acontecer? Sua glicemia ia cair, você ia cair no chão. Então, a resistência periférica à insulina é como se fosse um desacelerador para que você consiga não passar mal toda vez que você se alimenta. Ela é fisiológica. Ela inclusive varia de acordo com a hora do dia. Ela responde a uma situação circadiana. Exemplo, a gente tem maiores resistências periféricas à insulina logo no início da manhã e no final da tarde. Então, à noite, a gente tem resistência periférica à insulina, principalmente porque a gente não tem tanta energia disponível, e isso é uma forma de proteger cada um de nós. É uma forma do organismo se proteger a falta de energia aguda, tá? Qual o grande problema? Quando a gente consome muita energia, essa resistência à insulina, ela aumenta demais. E quando ela aumenta demais, ela faz com que a gente guarde energia na gordura, só que ela impede que a gente use energia no músculo. E isso é uma das razões de nós ganharmos gordura progressivamente. O grande problema é que se você fica com uma resistência periférica à insulina que perdura ao longo do dia, depois de um tempo você entra numa situação que chama pré-diabetes, que é uma incapacidade de usar a energia que você consome. E que, infelizmente, nessa situação, é muito mais fácil você ir para o diabetes do que você voltar para dentro da fisiologia normal. E quando você chega no diabetes, você tem uma incapacidade de uso dessa energia. E isso faz com que aumente o risco de morte por doença cerebrovascular, cardiovascular, doença dos rins. Então, tudo que tem vasos muito pequenos, cérebro, visão, coração, rins, tudo isso sofre demais com o diabetes. Mas para nós, no dia a dia, dentro da medicina esportiva, da performance, o que que dita a resistência periférica à insulina? Sua capacidade de ganhar massa muscular e perder gordura. Significa que, toda vez que você tem uma resistência periférica à insulina não controlada, você vai ter uma chance muito grande de continuar ganhando gordura, independente se você treina. por isso que eu falo para vocês sempre, a mãe do desempenho, quando a gente fala de gordura, é a nutrição, não é o treino. O treino, ele manda no estímulo muscular. Os dois são importantes, só que eles precisam trabalhar junto para que você tenha um efeito que esteja dentro das expectativas, porque tudo isso toma tempo, né? E se toma tempo, gera expectativa. E se gera expectativa, significa que se você não tiver o resultado que você gosta, ou que você deseja, o que que vai acontecer? Você vai desanimar. E se chama de gordura. 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 Obrigado.